Essa praça que poderia estar em qualquer lugar da Europa, em plena América Latina. O 3 em 3 está hoje em Lima, capital do Peru. A capital peruana Lima é mundialmente famosa por sua gastronomia, mas ela reserva bem mais do que isso. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Unesco e suas construções muito bem preservadas são atrações obrigatórias para quem visita a cidade. Bom, se você estiver pensando em vir para o Peru para ir só para Machu Picchu ou Busco, desiste. Você vai ter que ficar em Lima aqui pelo menos uns 2 ou 3 dias para experimentar tudo o que a cidade tem de bom. Começando pelo centro histórico que tem essa arquitetura colonial absolutamente incrível. Um dos destinos turísticos mais procurados do Peru, o centro histórico conserva muitas construções que são resultado da colaboração entre nativos locais e colonizadores europeus. Reserve pelo menos uma tarde para conhecer a região e visitar algumas de suas atrações, que com certeza farão você imergir na história da colonização espanhola no país. Tome como ponto de partida a belíssima Plaza das Armas e se perca pelas ruas, catedrais e palácios que cercam o local. Aqui no bairro de San Isidro, um dos mais tradicionais de Lima, fica o Huaca Huayamarca, uma construção pré-inca datada de 200 anos antes de Cristo. Com mais de 20 metros de altura, a pirâmide é a principal atração do sítio arqueológico. Chega a ser surreal ver uma construção tão antiga em meio a um barro tão moderno, cheio de prédios e mansões. E do topo dela, além da bela vista dos arredores, é possível ver a casa de Pedro Pablo Kuczynski, o presidente do país, que mora em uma bela casa na rua de trás das ruínas. Já na base da pirâmide, fica um museu com diversas peças e explicações sobre o templo, que um dia já foi centro religioso, moradia e até cemitério. A entrada custa 5 soles e o horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 às 17 horas. A cerca de 30 quilômetros do centro de Lima, fica o sítio arqueológico de Pachacamac. Esse santuário é uma das construções mais bem preservadas da era inca. Os arqueólogos estimam que até agora foi descoberto cerca de 20 a 25% de toda a construção. O santuário não está exatamente em Lima, mas fica na região metropolitana da cidade, e guarda em suas ruínas inúmeras pirâmides, palácios e praças centenárias, além de um museu com objetos das várias culturas que passaram pelo local. As primeiras ocupações na área datam do ano 200 a.C. Desde então, o complexo passou a receber a peregrinação de fiéis de todo o Peru que visitavam o santuário para fazer a adoração ao deus Pachacamac, considerado pela mitologia inca o criador do mundo e de todas as criaturas que nele habitam. A nossa minissérie no Peru ainda não terminou. Então, se você tiver gostado do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Um abraço e até mais!